Fala galera, aqui é o Volta com mais um vídeo de leste, né galerinha? Estamos aqui no quarto andar, no quarto andar não, estou no bunker, mas eu vou pro quarto andar, tá? Só ver que acho que não tem post nenhum aqui, né? Eu peguei um ali agora, ali, tá de boa. E o que acontece? Eu preciso fazer missão do invasor, passando o quarto andar do bunker, pra gente fazer mais invasão. Só que a gente vai aí falar de um tema aí que tá rolando. Bom, aqui pro quarto andar. Galerinha, eu entrei aqui e o jogo fechou e eu abri de novo, né? Normal, isso tá acontecendo aí, não só comigo, mas com algumas pessoas. Mas voltando aqui, a gente tava falando, a Kefi, tá? Criadora do Last Day, postou lá nas suas redes sociais, tá? Mais especificamente lá no Twitter oficial do Last Day, falando que eles vão abrir espaço pra galera fazer perguntas, né? E com essas perguntas aí, eles vão selecionar algumas e vão responder, né? Tem aí algumas horas aí que eles postaram, né? Então, quem quiser ir lá fazer alguma pergunta, deixe nos comentários. Eu tô pensando em alguma pergunta aí que eu possa fazer, tá? Lá, se der preferência pra fazer a pergunta em inglês, é melhor, beleza? Coloca aí no Google Tradutor, sua pergunta, traduz e joga lá, né? Que eu acho que vai ser mais fácil deles dar atenção. O que que acontece, galera, né? Não é todas as perguntas que eles vão responder. Então, não adianta você chegar lá e fazer uma pergunta e achar que vai ser respondido. Eles vão, galera, selecionar, segundo eles, ó, segundo eles, vão selecionar as perguntas que têm maior relevância. O que que você entende quando eles falam maior relevância? Olha, e outra coisa aqui, não precisa detonar as torretas, não. Só precisa passar o quarto andar, né? Qual que você entende com maior relevância? As perguntas mais da hora, né? Tipo, é... Ah, meu jogo fecha até da hora. Como que eu faço pra parar de fechar? Apesar que essa até é uma pergunta relevante. Mas vai ser uma pergunta mais direcionada ao seu erro, ao seu problema. Não o que você errou, mas o que você está tendo com você, né? E se não for uma coisa geral, pra geral, eles não vão responder. Tipo, ah, não estou conseguindo pegar a borrachinha. Como que eu vou fazer? Provavelmente eles não vão responder esse tipo de pergunta, né? Eles vão responder uma coisa mais geral. Tipo, uma pergunta que ele provavelmente vai ter, né? E todo mundo quer saber. Quando vai ser lançado o helicóptero? O helicóptero deve vir mesmo, né? É o tipo de pergunta, assim, né? Ah, o tanque, a TV vai ser facilitado, né? O que vai chegar de novo no assentamento? Coisas do tipo. A base vai... Acho que uma pergunta que algumas devem fazer também é se a base vai ter o segundo andar, né? E entre outras coisas do tipo aí que a galera vai perguntar, né? Só que, então, eles falaram que seriam as perguntas mais relevantes. Mas eu tenho pra mim que eles vão responder somente as perguntas que eles queiram responder, né? Se isso for uma pergunta de um assunto que eles não queiram dar divulgação daquilo, eles não vão estar respondendo. Acredito que seja assim que eles vão realmente escolher. Eles vão ver uma pergunta lá e falar assim, Ih, ó, isso daqui, ó. Isso aqui não pode revelar, não. Isso aqui é segredo. Mas eles não vão responder. Por mais relevante que seja, acredito que vai ter uma parada desse tipo aí, né? Vamos aqui, ó. Aqui eu já detonei tudo rapidão. Não vou abrir os baús agora. Depois eu volto aqui e eu acabei de abrir o bunker, tá? Lembrando, galera, que todas as senhas da Casa Mata Alfa estão no nosso site loucuragame.com.br. Sempre tem link na descrição aí. Esse mês acabou que eu demorei um pouquinho pra postar, mas já tá lá no nosso site. Então, se você saiu pra Casa Mata Alfa, não pegou a senha na sua base, não precisa de gastar energia voltando, é só acessar o link na descrição ou ir lá direto no navegador e colocar loucuragame.com.br. A segunda postagem sempre é as senhas da Casa Mata Alfa. Então, galerinha, voltando aqui, eles vão selecionar essas perguntas e responder. Eu acredito que eles vão pegar elas e fazer uma postagem com as respostas. Não acredito que eles devem ir em cada... Uma das pessoas que perguntou responder. Então, mais pra frente aí, não falaram que dia que vai ser. Já fizeram isso antes, tá, galera? Eles postavam lá um trópico e tinham lá dez perguntas que eles acharam interessante responder e colocaram lá as dez respostas. Tô muito curioso, galera. Tô muito curioso. E aí? Quais são as mai... As mai... As mai... Qual vão ser as perguntas que eu acredito que seria mais da hora de ter, né? Vamos lá. Quando que vai ser lançado o helicóptero? Vai realmente ser lançado? Eu acredito que vai ser lançado, tá? Não sei quando. Geralmente, eles lançam o veículo no final do ano. Vai ser nesse final desse ano? Não sei. Então, seria uma pergunta muito de boa. A segunda pergunta, galera. Assentamento. Quais vão ser as novidades no assentamento? Tô muito curioso porque eu tô curtindo demais, tá? Voltando pro helicóptero aqui. O helicóptero vai ser lançado com os atos. Com os atos, ele é o último do ato aqui. Então, vai demorar um pouco, tá? Não sei se ele chega esse ano. Se ele for... Se, tipo, tiver que completar com o último ato aqui. Mas eu acredito que não vai ter ligação. Belezinha? Tanto que já tem o barco aqui e o tanque é TV e a gente já tem eles, né? Outra pergunta aí que seria muito da hora se o tanque é TV vai ser facilitado, né? A gente vai ter atualização no tanque é TV e se ele vai ser facilitado. Lá no posto de gasolina tem uma área em construção para o tanque é TV. Seria como se fosse uma oficina, né? A gente tem a parte lá onde a gente evoluiu a moto, teria a parte pra evoluir o tanque é TV e ganhar talvez um visual novo, mais espaço, entre outras coisas ali nele e com isso uma facilitação aí no jogo, tá? Uma outra pergunta que deve ser campeã de dúvida da galera é se vai ter um multiplayer, tá, galera? Galera, o Last Daily não foi criado para ser um jogo multiplayer que você joga no mesmo mapa com os amigos, né? Tanto que eles colocaram a cratera lá, não deu muito certo lá, pouquíssimo a gente joga, ele está meio largou de mão, não tem atualização. Então, neste mapa aqui, até então, eles não têm pensamento de lançar e eu duvido que depois de 5, 6 anos que o jogo foi lançado, eles venham a colocar aqui, né? Pode ser que eles tenham alguma ideia de lançar uma florestinha, um banquezinho novo multiplayer? Pode até ser, eu só, só que eu duvido, belezinha? Mas deve ser uma pergunta aí que a galera deva fazer, belezinha? Outra coisa aí, aí seria uma pergunta minha, né? Não sei se muita gente vai perguntar se teremos atualizações na invasão. Eu espero que tenha, galera. Novidades para invasão. Tomara que alguém... Tomara que... Acho que o Tibo Bel desse até a pergunta que eu vá fazer para eles, né? Não sei se eles vão selecionar para responder, mas tomara que muita gente pergunte para eles selecionarem e responder aí, galera, se vai ter atualização na invasão. Entre outras coisas aqui, eu não estou puxando na memória agora qual seria da hora aí, belezinha? Mas comente aí qual que seria a sua maior dúvida. Uma pergunta aí que seria a sua maior dúvida aí, belezinha? E poste aqui nos comentários e também mande lá no Twitter do Last Day, quem sabe eles respondam. Se você gostou, deixe seu like. Eu só boto te vejo no próximo ano. Se você quer ganhar mais de R$500 por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai está com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha R$60 para cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro para ver vídeo, ele está pagando R$80 para cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, para você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai para ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai estar a parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.